E agora vamos falar de trânsito. Em Presidente Prudente, semáforos receberam a instalação de temporizadores para veículos e pedestres. A novidade funciona em dois pontos da área central da cidade. Assim que o verde se acende, a contagem regressiva começa para atender um pedido dos motoristas prudentinos. O temporizador semafórico, enfim, já é realidade. O indicador de tempo foi instalado em dois pontos na cidade. Um na Avenida Coronel Marcondes, na esquina da Prefeitura, com a Praça 9 de Julho. E outro na Avenida Brasil, no camelódromo. Essa novidade dá início à campanha Maio Amarelo, de conscientização no trânsito e uma mão na roda para redução de acidentes. Do motorista ficar na dúvida se dá ou não para ele continuar. Eu acho muito bom, acho que devia ter em todos. E evita acidente, né? É tranquilidade e segurança para os motoristas e para os pedestres. Agora quem passa pela faixa vai poder saber também quanto tempo resta para atravessar a rua. O uso do temporizador, segundo a Secretaria de Assuntos Viários de Presidente Prudente, ainda está em fase de testes para ampliação. Mas, de cara, que agradou, não é preciso tempo nenhum para responder. Principalmente aqui nessa esquina, né? Era perigoso para o pedestre. Uma que eles, às vezes, também não respeitam, né? Isso. E outra que fica melhor para a gente saber o tempo para poder passar. Inclusive pessoas idosas, né? Vão ter um tempo, ou seja, uma segurança maior. É bom se estivesse em todos os lugares assim. Vão ter um tempo, ou seja, uma segurança maior.